A influenciadora Juliana Perdomo, que tem mais de um milhão de seguidores e compartilha receitas e dicas de casa, vinha tendo uma gravidez aparentemente tranquila. Trabalhou até poucos dias antes do parto, comemorou o aniversário de 34 anos, mas no último dia 26 sofreu uma embolia amniótica após cesárea realizada. Ela foi transferida de Porá para Goiânia e entubada. O assunto pouco falado ganhou repercussão. A embolia amniótica é uma enfermidade obstétrica que acontece quando você tem o líquido amniótico. Ele está ali dentro da bolsa amniótica, na hora do parto ou às vezes até no trabalho de parto, ele consegue escapar e cair na corrente sanguínea da mãe. E aí quando acontece dele cair nessa corrente sanguínea da mãe, ele vira um êmbolo. E aí ele pode parar em qualquer parte do corpo. A gravidade vem pelas doenças causadas. Juliana, por exemplo, desenvolveu síndrome da angústia respiratória aguda. A dificuldade realmente para respirar é faltar, literalmente faltar. E aí isso aí vai levando toda a angústia corpórea, porque não vai tendo ar, troca gasosa, vai tendo comprometimento cardíaco e a ação tem que ser rápida, porque se não agir rapidamente realmente entra em falência a parte pulmonar. A embolia amniótica é rara, não há um fator de predisposição. A cada 100 mil partos, ocorre de dois a seis casos. No Brasil, as estatísticas mostram que 70% deles ocorreram durante o trabalho de parto. Não há exames ou outra maneira de se prevenir ou evitar a complicação. Não tem a ver com a idade, com comorbidades, ou hipertensa, ou então diabética, ou então com a idade materna, ou então idade ozacional. Não tem nada que correlacione. É literalmente um caso muito raro. A família de Juliana Perdomo publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo que embora o estado ainda seja grave, ela vem apresentando evoluções importantes na parte cardíaca e avanços no que diz respeito à questão respiratória. Ela passou bem à noite de segunda-feira e até o momento não há registro de intercorrências. O bebê, Zach, está em casa com a família, saudável e aguardando o retorno da mãe. A nota diz ainda que todos estão confiantes na recuperação e agradecem orações e o carinho.